Salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da Issa de Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a partir de serviços e consultoria online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. E também eu quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular pra quem tem interesse em aprender a configurar o seu roteador microtec do zero, seguindo um padrão de videoaulas bem interessante do básico ao avançado. Tenho vários cursos, tenho um pacote com vários cursos em videoaula que pode ajudar no seu conhecimento, ajudar no seu desenvolvimento, na parte de configuração, no seu aprendizado. Se você é uma pessoa que tá buscando conhecimento, tá estudando a área, quer se aperfeiçoar em configurações de roteadores da minha microchic, eu tenho um material bem interessante, bem legal pra essas pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento, beleza? Galera, voltando aqui. Esse banner tá relacionado ao seguinte, pessoal. Tem muitas empresas hoje que tá trabalhando como portaria virtual ou portaria remota, né? E essas empresas estão tendo uma grande dificuldade com roteadores de linhas diferentes que a gente já sabe aí, por exemplo, TP-Link, D-Link, LinkSys, Multilaser, né? Esses roteadores básicos que a gente já conhece. E aí, muitas dessas pessoas que trabalham com portaria virtual tentam comprar um roteador TP-Link, que trabalham com dual band ali, com duas internets ou quatro internets, pra ter uma redundância de internet. Porém, pessoal, quem comprou esses roteadores sabe o que é ter dor de cabeça e o equipamento não funcionar, né? Como você acha que ele ia funcionar. E aí você vai, né, configura ali a sua rede, dependendo desse equipamento. Quando o seu link 1 cai, ele para de funcionar, fica sem internet, ele não cai totalmente. Por quê? Porque você geralmente recebe a internet do seu modem já roteado, né? Então tem a diferença nisso daí que muita gente não entende. E aí, lá pro seu TP-Link, ele vai estar conectado na internet. E você vai ficar sem internet. Simples assim, aí seu sistema vai parar. Vai cair câmera, sinal de alarme vai cair. Um monte de outros fatores, né, pessoal? E aí a pessoa, o pessoal que trabalha nessa parte de portaria virtual, tá tentando buscar uma outra solução. E a solução que eu tenho aqui, que eu indico pra vocês, é vocês comprar uma routerboard, uma RB750GR3. Nessa routerboard, você consegue configurar duas ou mais internet, pessoal. E uma outra coisa importante que eu vou falar pra vocês. Não é porque aqui na porta aqui, ó, nessa que seria a porta 1, que não tá marcada como porta 1, tá escrito internet. E você só pode configurar ela como internet. Não. Você pode configurar essa 2 com internet, a 3 com internet, a 4 com internet, e deixar uma única saída, né, pra você jogar no switch aqui, né, com uma rede interna. Então, em uma routerboard desse nível, você pode configurar as portas de acordo com a sua necessidade, pessoal, tá? Aqui, é só uma marcação, não quer dizer nada lá dentro da configuração, tá? Então, entendam direitinho isso aqui. Ah, aqui tá marcando uma porta internet. Então, é só essa porta que eu posso usar como internet? Não, não é só essa porta. Você pode usar a porta 2 também pra entrar o segundo link, ou a porta 3, ou a porta 4. Meu, é assim. Você precisa ter uma porta de saída. Então, você tem 5 portas aqui. Uma de saída, você tem 4 de entrada, se você quiser. Entendeu? A jogada é assim, pessoal. Aí, galera. Você pode vir aqui, comprar um microteak desse. Onde você pode comprar esse microteak? Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar uma série de links que vai te redirecionar pro site da Amazon.com.br. E lá no site da Amazon.com.br, você consegue achar ótimas oportunidades com ótimos valores de compra. E você consegue parcelar em sem juros também, tá? Amazon.com.br atende, né? Vocês sabem, pessoal. Garantia de A a Z da empresa é sensacional. Eu compro só equipamento na Amazon.com.br. E na descrição do vídeo, eu coloquei alguns links pra poder ajudar vocês, né? Na decisão aí, se vocês estão procurando uma RB750GR3 pra colocar aí na sua empresa, pode clicar no link e comprar lá no site da Amazon.com.br, tá? Beleza? Garantia, tudo certinho, pessoal. Outra coisa que eu quero falar. Você pode configurar o seu link 1 aqui, o seu link principal, e deixar o seu link de backup aqui. Quando o seu link 1 parar de funcionar por algum motivo, o link 2 já vai assumir toda a internet automaticamente. Esse é o tal do failover, né? Mas é um failover que tem rota recursiva, que ele vai mandar um teste lá pra internet, né? Ah, esse aqui tá com o link, beleza, vai passar pra esse. Ah, o link 1 parou de ter... O link 1 tá sem internet. E agora? Ah, vai fazer um teste, o próprio equipamento faz um teste, manda o teste lá, viu que ficou sem internet? Passa pro link 2. Vai trabalhar pelo link 2. Quando o link 2, né, cair, por exemplo, link 1, tô no link 2 aqui. O link 1 voltou, automaticamente volta pro link 1. Link 2 entra, stand by, fica de backup de novo, de failover. E aí o pessoal da rede nem sente a diferença, tá? Então, é bem interessante, é uma solução bem legal, né? E o bom, pessoal, que você, se você tiver uma internet da Vivo, da ClaroNet, da Tim, da Oi, você consegue liberar portas de acesso pra você ter acesso remoto, né? Ou algum dispositivo dentro da sua rede interna, dentro de algum sistema interno, né? E também você tem a opção de montar uma VPN, caso seja necessário, tá? Então, dá pra configurar toda essa parte dentro desse roteador aqui, dentro de uma routerboard micro-tick. Aqui, eu tô apresentando pra vocês esse modelo, mas, pessoal, qualquer modelo de equipamento micro-tick dá pra fazer as mesmas configurações, tá? O diferencial de modelo e preço que vocês podem encontrar é que o que muda de... Na verdade, o sistema é o mesmo, mas o que muda é o hardware, né? Então, você tá comprando um equipamento desse aqui, ó, ele tem um hardware X, você pode comprar um outro equipamento que tem um hardware Y, só que precisa ter uma base sobre e um entendimento sobre o que é o hardware, né? Que é o processador, memória, interface de rede, né? Então, é questão de leitura sobre o equipamento que você tá buscando, tá? Ah, mas eu não sou da área de redes, eu não entendo nada. Bom, se você não entende nada sobre essa parte técnica, eu aconselho a contratar uma consultoria, alguém que te dá um suporte e te explique pra você não fazer compra errada. Eu vejo muitas pessoas comprando equipamentos por impulso, né? Sem entender o porquê ele tá comprando aquele equipamento e aí, quando ele vai ver, aquele equipamento não acaba nem atendendo as necessidades dele. E aí, se ele não manda pra troca, né? Ele vai perder dinheiro e vai jogar esse dinheiro no lixo, né? Então, galera, prestem atenção, né? Dica que eu tô dando pra vocês aqui é uma dica sensacional, né? A minha ideia dos vídeos no YouTube, né? Frequentemente tô postando vídeos, né? Frequentemente aqui no canal, né? E sempre falo isso, pessoal. Não faça as coisas sem antes ler. Porque isso vai prejudicar o seu dia a dia e o seu trabalho, né? E o seu bolso, né? Porque a ideia aqui é te auxiliar em uma solução pra você ganhar dinheiro, né? Do mesmo jeito que quando você me contrata pra uma consultoria, eu vou cobrar o meu serviço, né? Quando me contrata pra uma configuração, eu vou cobrar o meu serviço, né? Então, pessoal, a ideia é o quê? É uma troca de informações, né? Uma, quem conhece a parte técnica, trabalha na parte de configuração, vende a consultoria pra quem precisa. E assim o mercado anda, entendeu? Isso é mundialmente falando o mundo inteiro. E você vende o seu serviço pro seu cliente que precisa do seu serviço, entendeu? E aí o negócio vai andando. E é assim que funciona. Então, aqui, pessoal, né? Deixando claro, se você é uma empresa e quer, né? Precisa de um roteador bom pra trabalhar como portaria virtual, portaria remota aí, né? Viu? Dá uma pensada, dá uma analisada, dá uma pesquisada sobre a linha de equipamentos da linha Microtech. Não queimando ninguém, outras empresas, nada. Não tem nada a ver com outras empresas. Não sou garoto propaganda na Microtech. Não ganho nada fazendo propaganda na Microtech. O que eu ganho, realmente, é compartilhando o meu conhecimento porque eu trabalho com configuração desse roteador. Tá? Então, se a pessoa vai precisar ali contratar alguém pra poder configurar o roteador, eu faço esse serviço. Então, por isso, eu divulgo e falo bem do equipamento porque realmente é um equipamento que funciona. Se você vai comparar um Microtech desse com um TP-Link ali, pessoal, com certeza, né? Você vai ver a grande diferença que tem entre os dois roteadores, tá? Bom, configuração de roteador Microtech para todo o Brasil, pra quem tem uma necessidade específica nessa área aí, né? Para empresas que trabalham com portaria virtual. É isso, galera. Beleza? Fica a dica aí, né? Espero que tenham curtido e gostado. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, é só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui, ó. E aí você já vai falar direto comigo pelo WhatsApp. Lembrando que eu tenho cursos em videoaula, configuração passo a passo pra quem tem interesse em aprender a configurar o roteador Microtech do zero, tá? Configuração passo a passo. Ah, quero fazer o Load Balance na versão 7X. Tenho configuração de Load Balance na versão 7X pronta pra você aprender a configurar esse roteador com dois ou mais links. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Valeu, fui!